200 é um baita de um número. Pode ser considerado grande para um número de episódios semanais já feitos, pequeno para a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, mas de qualquer forma, é um número que gera um monte de expectativas. E a gente adora números radondos. Se fosse 100 em binário ou eee em hexadecimal, ninguém ia dar muita bola de verdade, mas 200. Com um monte de reformas para fazer no balanço e compromissos aqui em Porto Alegre, esse foi o número que martelou na minha cabeça. No último episódio, tínhamos que comprar o tecido para cobrir parte do quarto, mas não tínhamos feito nada. Então essa era a hora. E quando eu meço o comprimento do tecido, 200 centímetros. Pronto. Esse tecido aqui que já não estava nada legal. Esse material aqui já está descolando bastante. E é o que a gente vai trocar. Tem que provavelmente tirar essa prateleira e... Com certeza vai ter que tirar a prateleira. Eu acho que ele passa por trás da prateleira. Talvez não precise tirar a prateleira. Porque a ideia que ela lhe vai ter, porque eu achei bem legal, é botar um tecido com uma cor aqui e outro aqui. Ó. Vai ser muito fácil. Achei aqui uma parte da fibra aqui no quarto, que está por baixo do tecido, que está exposta à madeira. Então vou passar uma resininha aqui para tapar isso, porque se essa madeira... No caso, tem madeira no meio, não sendo inchada, né? E se pega água, é complicado. Reforma brava aqui, tudo bagunçado. Mas temos a nossa máquina aqui também lavando roupa. Não tem uma coisa importante com essa máquina aqui. Ela funciona bem melhor quando está com corrente alternada senoidal. O meu inversor, ele não é senoidal. Ele é... Ele é modificado, né? Ele não é perfeito, mas senoid. E o motor não funciona legal. O ventilador também não. Tá caro, né? Eu vou tentar achar algum inversor senoidal para funcionar melhor essa máquina aqui. Que funcionou bem melhor. Ah, episódio 200, episódio 200. Será que vocês vão gostar do episódio 200? Outra coisa que tinha ficado para essa semana era trocar o fuzil de proa. Um parafuso que segura o estádio de proa e que mantém o Mastro de pé. O barco do lado, um velamar 34, com a minha idade, já tinha quebrado essa peça há poucos meses. Então eu achei melhor trocar também. Tá em tempo ainda de tudo existir e de mudar a ferragem. Mas tu acha que... Com a sua experiência, o que tu acha? Não, a gente só atirando para ver. Não é algo que é fácil de atirar para revisar. Agora é só seca. Tem que cuidar para não cair o parafuso esse aí, sabe? Ah, me dá uma coisa. E aí, cara? Não tem nada comprometendo. O problema sempre que dá é que história é aqui. Ali, né? É. Aqui não tem... Parentemente, está tudo normal e a soldada aqui também. Chegamos à conclusão que era melhor revisar na bancada e se tudo estiver ok, manter o mesmo. E foi o que aconteceu. Eu tenho medo de fazer uma lista das coisas que falta para fazer e dar 200 coisas para você. Vou contar quantos passos dá até o final do pier e dá 200. Você já sabe que aqui no Rio Grande do Sul, a churrasqueira é algo bem importante. Mas e se eu te dizer que até pizza se faz em uma? Caramba, pizza na churrasqueira. Quais as diferenças de fazer no porno e na churrasqueira? É as mesmas diferenças que a gente tem da carne feita na brasa para a carne feita no porno. Dá um gosto especial o carvão, né? Na verdade, a gente vai fazer duas agora. Não conseguia fazer as duas por causa da profundidade da churrasqueira. Aí eu estou deixando essa aqui do ladinho aqui para depois acelerar ela. Sei, sei, sei. A gente tapa com um plástico para ela poder ficar crescendo, né? Essa é a massa prontinha para preparar as pizzas. Faz tipo a largar na grega. Ah, olha a produção. A questão está pronta. Está aqui, ó. O cara fala, atenção, está pronto, está aqui, pega o penasso e pronto, né? Uma brincadeza do rinoceronte. E pior é que ficou bom pra caramba. A Marlene, que está fazendo as pizzas junto com o Daniel, é também professora de vela aqui no clube. Blogueirinhos da manhã vão fazer curso de vela. Na verdade, a Ana vai fazer curso de vela agora. A gente começou com a ideia de buscar fazer um curso feminino para a gente desmistificar, né? Para a mulher ter mais comando do barco, não ficar só de passageira. O cara se feitando para botar o barco no box, sabe? A mulher sentadinha no cockpit, parece que ele senta aí, não se mexe. Não se mexe, não me atrapalha. Não se mexe, não me atrapalha. E o cara se ferrava para um lado e o barco batia para um lado, batia para o outro e ele nem sabia mais o que fazer. E ela quietinha, porque eu acho que ele senta e não mexe em nada. Além de aprender a velejar, comandar o barco, regular velas, principalmente também em questão de segurança, né? Então a nossa preocupação é que ela saiba o que fazer em qualquer caso de emergência, né? Teve um fato ano passado que mostra um aprendizado necessário, né? Teve um senhor que estava com o barco dele e deu um mal súbito, alguma coisa, ele caiu na água e a esposa estava dentro do barco. Ela saiu, viu ele na água e não sabia o que fazer. E o cara nadou, nadou, correu atrás do barco, óbvio, o barco não parou, né? E ele cansou e... fundou. Então essa que é a ideia, né? Fazer com que a mulher participe mais e que elas venham mais para o clube, né? A gente percebe assim, tem muita gente que anda sozinha, está faltando companhia, né? Porque às vezes o pessoal não participa, né? As meninas não participam. Fica muito clube do Bolinha, né? Eu brinquei com a gente, vamos participar de uma redata só mulheres. Aham. É isso aí. E a gente vê até nos grupos do antes do clube aqui, só tem... Vamos fazer o clube da Luluzinha. E como é que tu começou a velejar? Eu comecei desde criança, né? Meu pai, meu avô já tinha barco, né? Então sempre velejei. E o legal é que eu sempre fiz tudo no barco porque meu pai nunca teve essas já, porque a menina não faz isso, não faz aquilo, não faz força. E aí minha mãe ficava até braba com ele, né? Nossa, tu tá fazendo as gurias puxar cabo, as gurias estão fazendo força, pra que isso? Pega uns marmanjos aí pra ti. E o pai nem bola, né? O pai sempre botou a gente pra fazer as coisas. Então ele sempre nos colocou como tripulante normal. Caça a caça, participando de regata, né? E tudo mais. Então nunca teve essa diferenciação. Depois que eu vi até no hashtag sal tantas mulheres assim, que eu achei bacana, né? Que tu comanda o seu próprio barco e tudo mais. Aí eu percebi que tem também esse lado, mas que o pessoal às vezes tem medo de pegar, né? Não tem por que ser assim, né? E velejar é uma coisa tão gostosa depois que a gente pega o jeito, né? Que é que nem uma, eu digo, uma terapia, né? Pra mim, todo fim de semana é uma terapia, né? Porque a gente é uma questão de atenção, tu tem que estar sempre atento, óbvio, mas tu relaxa um monte, né? Assim, bem bacana. O ponto de conta é que ele fique com a saia esticadinha e a valuna esticadinha, né? Olha o pau aqui! Olha o poste! A última maneira do passo, a saia pra coisa, já faz o baile. Aí empurra pro outro lado e vem com o outro lado. A roda de leme, ela é bem igual a direção de um carro, né? Foi, é bem gostoso, porque o balanço eu sinto que eu tô dirigindo pra Brasília, tem uma folga enorme. Sim, tem folga. O tempo fica bem firme. Tá, dá uma tenta de puxar um pouquinho mais de um briso. Segura aqui, óbvio, óbvio. Tô com essas fitinhas, boa. Isso. Girl power! Todo mundo fazendo girl power. Uhul! Uhul! Cine de pincel. Enrola, passa aqui e segura. E a genoa começa a planejar. Agora tá tudo aqui. Tá vendo a sutinha entre de cima e perto da praça? Não sei, acho que eu vi que tá... Tá muito liso nela. Pra escapar dessa parte baixa aqui. Então o navio, por exemplo, ele sempre vai seguir aqui por dentro da testa da genoa. Ó, quando ele começar a querer bater de noite, volta pro meio e assim vai lá. E fazer uma rota manual eu posso fazer. E aí eu vou andando no mapa e vou marcando, né? Então vamos por, ah, eu tô aqui na Ponta do Mello. Eu vou sair daqui, eu vou passar no canal, vou passar lá na boia do... Ó, marca o ponto, né? E ele vai me traçando o caminho, ó. Aí quando eu quiser ir, eu boto aqui go. Tu tem todo o caminho traçado. Uma aqui, ó, que daí a gente sempre bota nessa ponteirinha aqui. E ele segura, então não cai do lado. Assim, aí como é que eu faço ele pra ele armar certinho, ó? Ele não pode estar todo enroscado. Que é o top, que é a parte de cima. E aqui é um cunho, aqui é o outro. A gente vai, pega o top pra deixar ele organizado. E aí a gente vai pegando as duas valumas e vai fazendo assim, ó, repassando ele. Ó. A gente acertar pra que as valumas fiquem organizadas. Se ele ficar muito puxando aqui, às vezes é um pouquinho de folga, né? Já não é o que tem que fazer, ó. Mas vê que eu tô folgando e ela ainda... Com tanta reforma, eu tô até invejando, Ana. Tô louco pra velejar um pouco. Só cuida o mangrulho lá na volta. Ela já vai passando travessa. Aqui, ó, tá vendo? Parece que tu vai botar nela, mas tu não vai. É uma questão do ângulo que tu tá vendo. O quanto tu tá aí, tu enxerga aqui, ó. Eu tô enxergando aqui, entendeu? Vai tomar um banho aí, Vicky. E aí, nossa sereia? Foi bom o banho? Não, molhou. Quem quiser aula de vela, como é que faz? Conversa com o pessoal ali, com a Vivi, né? Manda pra secretaria do clube ou comigo também em contato, né? Pra gente organizar uma data, né? A gente vai organizando conforme a disponibilidade e previsão do tempo, né? Quando o tempo estiver bom. Tem o Instagram, Marlene Guevara, né? Também a gente tem o contato por ali. E o do clube, né? Sempre fazendo contato tanto com o clube quanto comigo. Mas o principal desafio da semana mesmo era a tapeçaria do quarto. Acho que isso aqui vai dar uma boa proteção da cola. Acho melhor a gente montar só a proteção por debaixo, botar o tecido debaixo e aí depois a gente faz de cima até com os mesmos plásticos. Exato, deu 62,5. Vai ter que sangrar o tecido e deixar amarrar mais, não é? Só que aí a gente vai com a espátula e faz o fichu. Vai ser foda, hein? Falta uma mesa, né? Pra cortar, né? Tá, a gente pode cortar aqui. Na hora de colocar, deu medo a mais. E é difícil manipular o tecido inteiro, ainda mais em uma área grande, com uma cola que gruda de primeira. Decisão, olha que ré. Então já cortaram o tamanho aproximado, ajuda. Corte. Corte demais. Ah, esqueci, amor, que tá vazando água pra caralho. Nossa! Acabamos de colar uns fios ali que... Já descolaram. Que já descolaram. Eles passam por baixo desse tecido aqui no quarto. A gente optou por usar uma cola em spray, que é bem mais fácil de aplicar do que a normal. Foi, né? Tá mais uma, então. Tinha que botar mais aqui, talvez. Responsabilidade. Olha aí que vira pra cá. Dá espátula. Já tá cheio de bolha e vinco e torturas. Mais ou menos, mais ou menos. Será que é bom uma área maior ou não? Não sei, mas quando você for colar, eu vou pegar o pano, vou esticar bem pra cá e aí você vem puxando com a espátula. Tá bom. Você tem... aí. Ups! Fazer coisa de madeira é mais fácil. E dá um negócio essa cola aí. Nessa semana, também comemos o mais épico dos churrascos aqui. Um exagero em todos os sentidos. É uma espada esse negócio, cara. Olha lá. Olha a raiva. Tenho certeza que a galera vegetariana vai ficar um pouco chateada por essas cenas, mas desculpa aí, respeito a dieta de vocês. Olha lá, já abriram o buraco aí? Já começou o trabalho. Pô, depois causa uma erosão aí no clube, ó. Culpa de vocês que tiraram a proteção da erosão aí, ó. Dentro tem uma gordura com uma glândula dentro. E aí tem que tirar, senão o gosto fica ruim. É, ela dá um gosto ruim. É prazer do pernil, tem. E aqui dentro na costela. São quatro. O cordeiro salineiro é o cordeiro que a gente tem no litoral gaúcho. É o cordeiro criado entre as lagoas e o mar. Então ali tem uma condição de pastagem. Ele criado a pasto, né? Pastagem, tem uma salinidade do mar e ele tem também muita sombra, o clima um pouco menos quente da fronteira do verão e menos frio no inverno. E tu dá aula de vela lá, tu tá sabendo, tu dá nas lagoas lá, né? Dá aula de vela. Aonde lá? Nas lagoas ali do litoral, entre Torres e Osório. Lagoa da Pinguela, a minha base é a Lagoa da Pinguela. Eu sou de vela e churrasqueiro criador de avelha. Não, eu tava criando até há pouco tempo, mas aí eu arrendava uma fazenda. E eu tinha um hotel fazenda e lá eu criava os bichos. Ah, que massa, cara. Notei que assar algo desse tamanho tem as suas peculiaridades. Tá pegando no osso, né? Aqui tá pegando. Aí, o cara do bagé ajudou, hein? Não é algo que se come todo dia. Além da expectativa da carne ser fantástica, obviamente, há um valor cultural importante também em um evento como esse. Tá, isso aqui poderia ser interpretado como uma mensagem para nenhuma ovelha chegar perto. Pode ser que aqui tenha sido feito pedra primeiro e depois areia, né? Ô, Lissandro! Ô, Lissandro! Não tem nenhum tubo aqui de cimento aqui embaixo, né? Eu sei que vai chocar alguns, mas, cara, na real, toda carne, né? Vem num bicho, né? Aqui só tá um pouco mais... com cara de bicho. E também faz parte da cultura do local também, né? De comer carne assim. E pra quem gosta de carne, tá bom pra caramba. Foi um dos melhores churrascos de ovelha que já comi. Fora isso, encontro com pessoas que gosto bastante e um clima muito legal. Isso é uma das coisas muito legais dos clubes de vela aqui do sul e de outros lugares do Brasil. Eles têm uma vida social intensa. Que beleza, hein? A gente vai tirar agora, vamos partir, vamos botar na grelha e finalizar. Porque agora, a parte de cima fica um pouco mais fria, né? E aí, a gente parela a temperatura na grelha. Demorou umas sete ou oito horas no fogo, mas valeu a pena. Ah, não pegou? A espátula, ela consegue tirar muita coisa. Mas o pior é que a gente veio com tecido torto. Meu medo é que, como tem uma boa margem, eu acho que vai chegar até o final. Pode ser que role um remedo no final ali. Sim? Isso, mais pra cima. Essa colagem é a pior parte, de longe. Ainda mais com tecido tão grande. Para nós inexperientes, pelo menos. Se você é tapeceiro, deve estar dizendo, viu? Eu não te disse? Eu não te tiro a razão. Ou então está rindo das bobagens que fizemos. Mas como eu falei no último episódio, estamos aprendendo. E isso é o mais importante. No final, até que não parecia tão ruim. Aqui ela vai dobrar, né? Aqui eu acho que a gente tem que cortar, porque é a parte que curva. Não tem muito como... O outro também está passado e dobrado. Então, chegou a hora de cortar. Que momento mágico. Já dava pra enxergar pronto, quase. Ou perder tudo o que se fez com o corte errado. E da merda, tudo bem? O que eu falei lá no início? Se alguém fizesse uma bobagem, ninguém ia ficar bravo por ninguém, não foi? Foi. Tá ficando, hein? Falta agora colar... Cortar essas partes aqui, que são extras aqui, ó. Que também vai ficar embaixo do colchão. E a parte de baixo ficou bem legal. Então, finalmente chegaram as camisetas do Hashtag Sal. Olha só que legal isso aqui. Tenho certeza que você vai achar uma que você gosta também. E, por tempo limitado, tem uma promoção muito legal na loja, que é se você levar três camisetas, você paga só duas. O que é bem bacana, até porque tem várias. Eu acho que tem, sei lá, mais de 15 opções lá. Tipo, três estampas, mas vários tipos de camisetas diferentes. Então, se você quer comprar uma camiseta do Hashtag Sal, pô, esse é o momento. Não, mentira. Se você quiser comprar três camisetas do Hashtag Sal, esse é o momento. Alguma convém. Então, entre lá no site da loja, o Hashtag Sal tem o link que aparece aqui na descrição e aproveita essa promoção. Esses mordedores aqui dos Trevor, eles toda hora soltam o cabo, porque eles não estão num ângulo legal. Eu preciso levantar eles um pouco e talvez botar num ângulo, sei lá, tá assim, ó, né? Um ângulo mais pra cá, sabe? Mais virado, mais aberto, digamos. O problema é acessar atrás desse parafuso. Porque eu tenho que botar a mão aqui. Esse aqui é o calço original da Nautos, ó, pra botar ali, ó. Feito pra isso. Eu consegui segurar a porta ali, o parafuso. Olha essa sacada da Nalívia. Ela ligou, fez uma ligação de um lado pro outro e tá com um endoscópio aqui, ó. Que é o outro celular lá dentro. Mas dá errado, porque meu braço empurra a lanterna, ela cai e não ilumina mais o que ela precisa. Muito bom. Será que tem como tirar essa inversão da câmera? É muito pior do que, tipo assim, um leme, ao contrário. Nossa, tá dando mal no meu cérebro. Vou eu tentar com o braço maior agora, vamos ver. Você bota aqui, ó, né, bem encaixadinho aqui, ó. Uhum. E fecha com esse caninho. Uhum. E aqui, pra acessar o outro, tem que abrir essa tampa aqui no quarto, aqui, ó. E aí, mais ou menos aqui assim, é onde ele vai tá. Parece fácil, mas tá difícil tirar esse parafuso. Escapa. Quer que mãozinhas mais delicadas faça no serviço? Vai pegar mal. O pessoal fala, pô, só na alívia que tira o parafuso, sabe o que é isso? É assim que pode ser. Olha, tem que montar assim, ó. Pra ele ficar mais alto aqui e ter um ângulo melhor pra abraçar o cabo ali. Pra manter o cabo. Vou montar dos dois e ver se eu consigo tirar algum CicaFlex antes daquele tubinho ali que tá feio. Eu não faço esse tipo de manutenção toda hora, mas escolhi Porto Alegre pra fazer uma série delas. Aqui é um lugar excelente pra isso. Deixa eu ir embora. É lá botar porca lá dentro. Meu braço esquerdo morreu. Muito trabalho pra só quatro parafusos, mas no final deu certo. Não é que eu tenha coisas diferentes pra fazer no número 200. Eu tenho. Tipo, pô, tem uma pesquisa que eu fiz com mais de mil veleiros no Brasil sobre custos, como é manter um barco, que é fantástica. Eu sei que vai ser um baita episódio. Mas eu tenho que fazer reforma no balanço. E eu tenho, assim, tipo, três dias que eu fico finalizando o vídeo, editando e tal. Um dia que eu descanso e outros gravando. então se eu paro pra gravar eu não faço reforma e eu preciso terminar logo aqui e sair de Porto Alegre. Então, 200. Agora chegou o momento final da batalha do homem contra o tecido. Agora fica mais fácil de colocar a hora. Tapeceiro um dia, marceneiro outro, mecânico no terceiro dia. aqui colocando a proteção na segunda parte pra colocar esse outro tecido aqui. Falta pouco. Falta bem pouco. Agora é só... é, só, né? Não, tá lá. Tem que passar a cola e colar esse negócio. É sempre um ato de coragem, assim, porque, tipo, depois que cola não tem muito o que fazer. Mas aqui, pô, eu acho que ficou bonito. Tem uma partinha que ficou umas bolhas ali e tal, mas... bem, bem melhor do que eu falei antes. A Ana Lívia teve a ideia de botar esse tecido verde aqui em cima da prateleira e que eu achei bem legal. Porque, assim, quando tinha os objetos aqui, ó, né? Tipo, vazava o branco, ficava bem clarão. Mas aí, eu acho que agora vai ficar escurinho. Vai ficar mais... A gente tem dúvida agora se fecha isso aqui, tipo, com portas ou com uma redinha. Você deixa assim. Porque se fechar, pô, armáriozão a mais, né? Mas aberto também é um lugar de guarda e tem menos mofo, eu acho. Sei lá. Então, eu acho que... Em partes, né? É. Tá bom. O que você acha? Vou bem lá em cima. Agora me lembrei que vai colar os fios aqui. Tá bom? Ah, o tecido, né? Depois, escondemos as pontas do tecido por trás da prateleira. Fim aqui dentro, ó. Dá um acabamento melhor. Ficou bem melhor do que tava. Massa, valeu a pena. Deu um trabalho e foi meio... Tem horas que a gente ficava na dúvida se ia dar certo ou não, mas... Mas foi bacana. A gente sempre cria muita expectativa. Criamos obrigações, projetamos coisas que pessoas deveriam fazer ou até a natureza deveriam fazer. E pra nossa surpresa, quase nunca funciona exatamente como a gente pensa. Mal controlamos a nós mesmos. Experimenta tentar fazer uma dieta. Você vai ver que... Não é tão fácil assim você... Controlar o que você come. Só pra dar um exemplo. Esse número 200 essa semana e no anterior também veio me martelando na cabeça bastante. Tava tudo certo, tudo incrível, tudo andando. Era só o peso do número 200 que martelava na minha cabeça. Infelizmente, eu esqueço ainda muitas vezes que a felicidade tem muito mais a ver com a expectativa que a gente cria do que grandes eventos que acontecem na nossa vida. E isso parece pouco glamouroso, e é mesmo, mas tem uma notícia boa aí. Essa expectativa é uma das poucas coisas que quase que exclusivamente depende de nós mesmos. Se você assistiu esse episódio, assistiu outros também e gostou bastante do que a gente faz, não deixe de apoiar o canal com qualquer quantia por mês. Pode ser 4 reais, que é o preço. Hoje em dia nem paga um café. Mas isso é o que permite a gente fazer o canal e todo domingo às 10 da manhã está com um episódio novo. Fazendo isso também, você participa do nosso grupo do Telegram, onde você tem um contato mais direto com a gente. Tem meu contato lá e de outros velejadores e futuros velejadores que podem também trazer informações muito legais sobre esse mundo. Tá bom? Até o próximo domingo.